E a parte se o cidadão não é que o Ministério do Saúde foi em cima da vacinação. Terça-feira semana o Ministro do Saúde foi em remata o debate do Estado de Emergência e do Parlamento Nacional. Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, cidadão não é que o Ministério do Saúde foi em cima da vacinação. Atualiza 46 ou 44 pessoas que não têm queixas, mas não são queixas com a vacinação. Inclui que a gente não tem queixar, que a senhora não tem queixar e a maliana, mas não tem queixar. Já está com o pagamento da vítima que não tem queixar, o governante não declara que a decisão do Estado é que o pagamento da vítima será. O pagamento é que a gente não tem queixar, o resultado que a gente encontrou, a gente não tem queixar, compensar a informação. A gente não tem queixar, tem queixar documentos, tem queixar documentos, tem queixar documentos, tem queixar documentos, mas quando a gente não aprova ou não publica ou não, a decisão não é que a gente aplica. Mas se não é queixar documentos, tem queixar documentos, não é que, mas quando a gente publica, então toda é a informação, normalmente os documentos não serão publicados, é o Jornal da República. Daudão no centro, integrado gestão de crise, resista caso fome com Covid-19, Hamuto, Criuntolo, Atos, Tolo, Walunulo, Recintolo, no positivo, Hiraque, na maioria russa e capital dele, o total reunida, Atos, Hito, Cianulo. Estefane Salsinha, Cidélia do Hotel, Baerteteli.